Pessoal, beleza? Aqui é o Jânio, atleta e corredor de rua do canal Half-Life Vou ir aqui para o treino, hoje foi um longão, 21 caiu Foi na média do que era esperado, saiu na média de 4,76 Não foi tão ruim assim, eu resolvi fazer um novo percurso para conhecer mais os pratos da cidade Aí acabei pegando muitas subidas, alguns lugares mais congestionados Mas enfim, até consegui achar um bom lugar para fazer um treino bom Aí já dá para fazer uma preparatória e treinar para nesse percurso Que deu um bom percurso, deu 21km aqui, ainda daria mais uns Até hoje, se eu quisesse ir, daria mais uns 30 pontos caindo Mais ou menos é o percurso que a gente faz Quando a gente faz o treino de 2006, aí já estou já tendo esse serviço para não ficar perdido E nada mais com esses filmes de fim de semana, aí testando os terrenos e até mesmo conhecendo Porque os terrenos aqui é muita subida, né? Porque aqui é a gente sempre tem um trem, mas também é uma natura aqui Então galera, quando você gosta do vídeo com esse, deixe seu like, se inscreva no canal Fiquei lembrando que amanhã, às 13 horas, tem o vídeo 3 da série Corra 5KM em 4 semanas Valeu galera, fiquem com Deus, até mais Fui